Para vocês terem uma ideia, eu sou o primeiro governo político. Desde a zero democratização, nenhum sindicalista tinha sido eleito a demitir o sindicalismo. E eu não estava adotado por nenhum, nenhum governo não tinha direito a demitir o sindicalismo. Então, o senhor não é perdido. O último parceria que ele tinha foi Paulo Manuas, São Paulo, na ditadura, na ditadura. Então, esse governo, essa indústria nenhuma do PSL, permaneça por um governo de direito. Aí, junto com o PP, PSL, as primatórias do Bolsonaro. Pessoal, estamos aqui fora do Bolsonaro, é muito importante os trabalhadores, os sindicatos, as centrais, os sindicatos, mais uma vez aqui, porque a política de Bolsonaro é a política de estrangeiro, da população brasileira. Mas ele tem um amor, que é a periferia. A população negra, que é a periferia, e só agora o coronavírus. Aí, pessoal, aqui tem o discurso e a omissão da negra política. Sempre se aliquina uma estratégia, uma estratégia bem voltada de uma coisa brasileira. Uma estratégia inclusive que saíram do Ministério do Rio de Janeiro e que eles estão fazendo a estratégia do Brasil. É o rei da comunidade do Estado. Sempre que negaram, que negaram a indústria, que negaram a indústria, que negaram o coronavírus, dizendo que era uma gripezia, uma gripezia que não...